O Fiesta seguia sentido renascença quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista na PR-280 em Vitorino por volta das 11 horas e 12 minutos deste domingo 15 de setembro. Três pessoas ocupavam o automóvel. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram o atendimento. A gente foi então acionado para essa colisão, foi uma saída de pista, entrou para a gente como um capotamento. O motorista falou que ele freou atrás de uma carreta, acabou perdendo o controle e colidiu contra a lateral aqui da pista. Quando a gente chegou eram três vítimas, elas estavam sentadas na cena. Vítimas leves, a gente tem uma feminina que bateu a cabeça do lado, mas está tudo bem com ela. O masculino que era o condutor, ele tem um trauma nos arcos costais, a gente vai levá-lo então até a UPA para ver se ele não tem uma fratura de costela, vai fazer todos os procedimentos lá. E o terceiro, a terceira vítima, que era o passageiro do banco de trás, todos eles usavam cinto de segurança. Ele não precisa de atendimento, ele não teve nenhum ferimento, ele não sente dor, não sente nenhum desconforto. Provavelmente o encaminhamento vai ser a UPA, a gente já comunicou à central de regulação do SAMU e essa foi a determinação. Ou seja, um capotamento, mas olha a importância do cinto de segurança então neste veículo também. Sem dúvida, o cinto de segurança vai sempre salvar a vida, né? Por menor que seja a distância que você vai percorrer, entrou no seu carro, coloque o cinto de segurança. Os ferimentos poderiam ter sido maiores se não estivessem utilizando esse instrumento aí de conforto a mais e de segurança, sem dúvida. A Polícia Rodoviária Estadual realizou o seu trabalho de orientação aos ocupantes do carro e confeccionou o boletim de ocorrência.